Bom dia senhoras e senhores, bem vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos uma novidade vindo da BMW, a top da Superbike esse modelo aí senhoras e senhores, começou a ser usado na BMW, a denominação de M em 1972 para carros de competições, agora estão sendo usados também em motocicleta faz 50 anos da equipe M foi incorporada a BMW, aí vemos o frontal da motocicleta muito invocado essa moto foi diminuído bastante o peso dela por causa da incorporação de inúmeras peças de fibra de carbono ela pesa 192 kg e a velocidade final dessa motocicleta é 314 km por hora vemos que eles estão dando ênfase bastante as asas dianteira para aumentar o downforce o downforce bota a moto, a roda dianteira grudada no chão e é um downforce que funciona tanto em reta quanto em curvas aí vemos também o escapamento do lado direito, ele é todo de titânio e é da marca AK Provic essa motocicleta está custando 33 mil euros vemos que pela primeira vez a BMW está incorporando uma cobertura de fibra de carbono na roda dianteira que funciona também como coletor de ar para esfiar a pinça, que é uma Nissin de 4 pistões com uma pastilha também no cockpit não mudou nada, até a chave física se encontra presente vemos as duas bengalas com regulagens também vemos que na parte traseira, na rabeta, saiu tudo lâmpada, fiação, tudo para diminuir o peso na competição não precisa isso aí vemos como o piloto vê o cockpit esses espelhos estão nessa motocicleta porque essa é um modelo de rua vemos que a carenagem também ela é assimétrica desse lado existe as guerras de tubarão como era no modelo 2009 desse lado vemos que a carenagem não é o mesmo desenho do outro lado vemos também que a marmita original ainda continua na motocicleta essa é uma roda de fibra de carbono esse pneu é um 205,517 e essa corrente é uma corrente de competição M Endurance vemos as peças todas de carbono que diminui o peso, mas eleva o preço aí eu vou fazer os pedidinhos de sempre quem gostou, deixa um like, deixa um comentário se inscreve no canal e de coração obrigado por assistir os nossos vídeos